Fala corredor estreia, corredor de asfalto, Rodrigo de novo aqui novamente. Agora nós vamos para onde? Para o Morro do Rangel. Aí ó, Morro do Rangel. Então, acompanha a gente essa viagem aí, quer dizer, nessa aventura, nessa aventura. Aí atleta, começamos a nossa ascensão. Aqui dá pra ver lá a pedra do pontal e aqui atrás, aqui ó, Estamos no Recreio, né Paulinho? Recreio, Recreio. Estamos subindo, qual o nome do Morro? Morro do Rangel. Morro do Rangel. Aqui é Recreio mesmo, né? Aqui é Recreio. O Recreio. Então aqui você tem uma visão, local legal, tá vendo aqui? Subimos 50 metros só, né Paulinho? Mais ou menos. Começamos a subir, tu vê que a estrada tá logo ali, ó. Dá pra ver ali, atleta, ó. A Lúcio Costa. Passando os carros ali embaixo ali. Então, estamos nessa ascensão aí, né Paulinho? É, estamos juntos aí. Vamos subir aí, essa montanha é enorme. Bonito, né? Belo mirante. Isso que tu conhece bem, né Paulinho? Conheço. Conhece bem? Subi várias vezes. Já dominou já, né? Já. Vamos pra cima, galera. Vamos pra cima. Atleta, ó. Estamos subindo. Nem completamos um quilômetro. Já tem uma corda aqui, ó. Paulinho já tá lá em cima. Como é que tá aí, Paulinho? Bem. Estamos indo. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Tem mais corda ainda, Paulinho? Muitas. É. Tá beleza, vamos lá, hein. Então vamos pra cima. Vamos pra cima aqui. Aqui tem umas paredes já, ó. Então vamos lá. Vamos subir. Aí, galera. Uma subidinha meia íngreme aí, que tem uma corda. Meu primo tá subindo. Vamos guardar o capacete ali. É isso aí, Rodrigo. Show, hein? É. Trilha show, hein, Paulinho? Sucesso. Atleta, continuando a nossa escalada. Chegamos ali no primeiro quilômetro. Vamos mostrar aqui, ó. Olha o trechinho que bonito, ó. Olha esse caminho. Muito bonito esse caminho, fechado com árvores, fazendo aquele arco. Muito bonito isso aqui. Uma trilhazinha. Tem uma altimetria boa. Muito bonito, hein. Muito legal. Realmente, lá de baixo não dá pra ver que ela é tão bonita assim. Pô, show. Bonito, hein, Paulinho? Não, eu tô gostando. Show de bola. O Paulinho já conhece todos os pontos que eles... Ah, não sabe. É, todos os pontos turísticos daqui. A gente fala assim como se... Ué, eu também sou um aprendiz. Pô, mãe. Então vamos lá, cara. Vamos subindo. Olha aí, ó. E não para de subir, né, Paulinho? Não. Já estamos chegando já. Estamos chegando, né? Já estamos a... 60% da montanha. 60%. Então, beleza. Essa montanha é curta, mas ela tem uma parte ali de escalada em rocha que é muito íngreme. Usa corda? Usa corda. Usa corda. Já subi sem corda, mas não é bom, não. É perigoso. Então, beleza. Vamos mostrar essa aventura. Vamos pra cima, né? Vamos pra cima. Clé, Clé. Chegando agora no ponto da corda. Vamos lá, vamos mostrar aqui, né, Paulinho? Olha aí. Morro do Rangel. Deixa pra vocês aí. Se quiser acessar o site. E lá é a subida, ó. Caraca, olha isso, hein, Paulinho? A corda que ele falou, ó. É. Não, mas não dá nem pra ver o final dela. Não dá pra ver? Não dá, não. É. Deve ter uns 60, 70 metros de subida na rocha aí em corda. Pô, é muito maior do que... É. É quase igual a gávea, né? É, o desafio, né? É maior do que a gávea. É maior do que a carrasqueira. É maior do que a carrasqueira, é. A gávea é maior. Mas essa subida em rocha é maior do que a carrasqueira. É, é isso aí. Exatamente. Vamos subir ela. Então vamos lá. Galera, chegamos na parte final da montanha. Tem essa grande corda aqui, ó. Vai lá, não dá nem pra ver o final dela. Meu primo vai subir. Vamos lá, hein. Vamos subir. Vamos pra cima, Paulinho? Vamos pra cima. Olha lá. Essa montanha... É perigosa subir sem a corda. Mas subindo com cuidado e com a corda é bem tranquilo. Porque show, hein? Sucesso. Corredor estreia, asfalto e alpinismo. É... Ainda... É o primeiro lance ainda, isso. É o primeiro lance. Aí, Paulinho. Parei aqui porque é a primeira parte que a gente consegue ficar em pé. A gente tá mais ou menos na metade dela? Não. Nem na metade, né? Um terço. Pra você ver como é que tá alto. Olha isso, ó. Olha de onde a gente veio. Olha só. Vocês viram subindo. Agora olha de cima pra baixo. Continuando aí, ó. Continuando a subida. Já estamos bem alto. Ainda tem mais um lance grande de corda. Depois desse aqui. É pedreira. É... Tomar bastante cuidado aqui, galera. Procurar subir em dia de sol. Quando a rocha tá seca. Que escorrega muito aqui. Subir aqui quando a rocha estiver molhada ou chovendo. É muito perigoso. É arriscado demais. Não aconselho, não. Mas o queixando de vir por aqui que é mais difícil. É... Aí, ó. Quanto mais difícil, melhor. Rodrigo, atleta. Eu podia vir por ali, ó. Mas o desafio é bom, né, pô? Bom demais. Bom. Show, hein, pô? Show de bola. Sucesso. Sucesso. Aí, atleta. Já tá ventando aqui, ó. Aqui é o final da corda. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, ó. O final da corda. Olha lá. A escalada, ó. Aí, Marcelo Máximo. Sou escalador agora. Te venci. Te superei. Aí, atleta, ó. Olha só que bonito. Tem que parar aqui, porque é muito bonito isso aqui, ó. Olha o marzão. Tô com o Paulinho aqui. Que lugar é bonito lá, hein, Paulinho? É. Ó. Tem aquela ilha lá, ó. Ela é em frente... É em frente ao Grumari, né? Em frente à Praia do Abricó e do Grumari. Ela é em frente à Praia do Abricó. Bonito aquilo lá, hein, Paulinho? Bonito. Coisa linda. Pô, sou sucesso, hein? Sucesso puro. Aqui embaixo, Praia da Macumba. Praia da Macumba aqui embaixo ali, né? É. Pô, muito bonito, hein? É, coisa linda. Estamos chegando... Estamos chegando no... Já no pico da montanha? O último lance de corda. Pô, show, hein? Olha lá como é que tá a praia da... Ó. Coisa linda. É. Lá é barra, né, Paulinho? Aí. Pô, show. Ali atrás ali é onde, Paulinho? Ali, ó. Ali é o maciço da Pedra Branca ali. É, Pedra Branca, Vagem Grande. Estão vendo daí. Olha lá, recreio lá. E Pedra do Pontal. Entendeu, Paulinho? É. Pô, show, hein? Então, vamos pra cima agora? Vamos pra cima. Vamos subir a Pedra do Pontal em breve. Agora nós vamos atacar o Morro do Rangel. Pô, show, hein? Sucesso. Então, continua a gente aí nessa jornada aí. Nessa aventura, né, Paulinho? Isso aí. A gente tá aventureiro de primeira, né, Paulinho? Sempre. Sempre. Valeu. Ó, você que tá assistindo aí, a gente pede sempre, né, Paulinho? Deixa o like. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Meu canal, Corredores de Trilha e Asfalto. Canal aqui, Montanhas e Trilhas. Vou deixar o canal do Paulinho também no link na descrição do vídeo. Pra você também ver outras aventuras dele. Que ele sobe várias montanhas. Muito show. E tá me levando também pra essa... Esse mundo do montanhas, né, Paulinho? É. Isso aí. Então, vamos lá, galera. Valeu, galera. Atleta. Agora, finalizei aqui a parte de corda, ó. Aqui, literalmente, termina as cordas, tá vendo? São dois lances de corda. Agora, o sol está bem mais alto. Aqui tem uma visão muito mais bonita aqui do... Aí, ó. Grumaria. Ali, ó. Agora, a gente vai ver a prainha dali, ó. Olha lá, prainha lá. Olha só que bonita essa visão daqui, hein. Aí, recreio. Aí. Pedra do Pontal. E lá, indo pra Barra, ó. Maciça da Pedra Branca. Vargem grande. Aí. Show, hein. Muito bonito. Agora, parece que é reta final, ó. Já pra vocês aí, ó. Olha. Aqui já está a parte mais aberta. No final dessa montanha. Pô, show. Show, hein. Aí. Olha só que bonito, ó. Uma parte mais aberta. O Paulinho foi pro outro lado ali. Então, aqui você consegue ver... Essa parte aqui bonita, que é entre Barra, Grumaria. Recreio. Ó, olha o caminhinho aí, ó. Olha só que bonito. Muito bonito, hein. E aí, Paulinho? E aí? Dominou a montanha? Sucesso? Sucesso. Porra, show, hein. Aqui. Olha só, Paulinho. Aí, ó. Paulinho dominou aí a montanha. Mais uma vez, né, Paulinho? Mais uma pra coleção? Vitória. Vitória. Mas tá aí, ó. Canção é o nosso destino. Aí, como eu falei, aqui é a parte mais aberta. Olha, se a gente estiver ventando muito aí, peço desculpa. Tá ventando bastante aqui em cima. Mas olha aí, ó. Aqui vocês conseguem ver legal, ó. Olha lá, ó. Prada Macumba ali. Aí. Prada Macumba. Aquela parte ali, você vira a pé pra prainha, ó. Aí, ó. Prainha lá. Lá em cima, lá. Tá vendo a curva? Lá, pedra frente, frente, grumaria. Porra, muito show. Aí, recreio, pedra do pontal. Agora você tá vendo aqui do outro lado da montanha. Na parte de trás. Porra, show. Muito show, hein, Paulinho? Sucesso, né? Sucesso, né? Essa montanha é linda. Porra, muito bonita. Porra, muito show. Então, pra lá ali. Muito legal, muito legal. Você vai ficar aí com essas belas imagens aí, ó. Olha só que bonito isso aqui, hein? Muito show, muito show. Muito bonito, muito bonito. Marta Azulzão. Temperatura tá agradável, porque não tá... Tem algumas nuvens. Mas tá muito bonito. Tá muito bonito isso aqui. Nossa, que show. Olha isso. É isso aí, cara. Então, é isso aí, atletas. Então, vocês podem ver aí a nossa escalada. Muito bonita, né, Paulinho? Show de bola. Ó, não conhecia. Vocês podem ver. Olha só que visão ali, né, Paulinho? É. Olha lá. Dá pra ver perto do pontal, o recreio. O mar. E lá, Paulinho? Lá o quê? Ó. Ali é a Prainha, Grumari. Prainha, Grumari. Praia da Macumba. Pô, muito legal, hein? Sucesso grande aqui. Pô, show de bola. Então, mais uma trilha. Galera, venham visitar. Vira ao Rio de Janeiro, suba o Morro do Rangel, aqui no recreio. Mais uma opção pra você. Mais uma opção. Então, se você gostou aí do vídeo aí, pô, xixê no canal, pra dar aquela moral. Vou deixar o link na descrição, mais uma vez, do canal Montanhas e Trilhas. Meu pai, Paulinho, montanhista. Beleza? Então, curta aí. Um abraço aí, galera. E que Deus abençoe você. Valeu, galera.